3 a 0 para o Novo Horizontino, hein? Pedro Carmona fez o primeiro. É o artilheiro do jogo, ele fez o primeiro. O segundo do Domingues. 2 a 0. De fora da área. E o Pedro Carmona fez o terceiro do Grêmio Novo Horizontino. Por cobertura. Gol bonito. 3 a 0, portanto, para o Novo Horizontino.